Olá pessoal, engenheiro Ricardo novamente na Rota da Engenharia falando de saneamento quem me conhece, sou engenheiro civil, sanitarista eu quero falar hoje da lei 11.44 445 de 2007 que fala de saneamento vou mostrar um pouquinho do Rio aqui, estou em Sabará gente a lei do saneamento ela vai falar do saneamento, é claro, do tratamento da água do tratamento do esgoto e vai falar também da limpeza de limpeza urbana, da drenagem pluvial e aqui no Rio das Velhas em Sabará traz um close aqui para a gente ler olha a situação aqui do Rio realmente tem algo a ser feito nessa cidade eu não vim aqui criticar político não eu vim apresentar a situação e aí deixar vocês que estão vendo esse vídeo vocês mesmo tiram suas conclusões se a lei está sendo utilizada para o bem do povo ou se realmente está sendo ignorada olha a situação do Rio, tem uma televisão ali no Rio das Velhas a gente pode dar uma olhada aqui a questão da drenagem pluvial olha como é que o Rio está assoreado e nós estamos aqui em mês de novembro chegando em dezembro, época de chuva época de cheia, meu povo época de cheia dá uma olhada aqui tem uma ponte aqui que começou a ser construída deve estar cerca de um ano parada mas daqui a pouco termina fé em Deus, a gente consegue mas hoje a ideia mesmo é mostrar um pouco da situação vou usar a câmera de mim novamente aqui vou trazer o lado de cá olha aí pessoal sempre estou falando de saneamento saneamento que eu sempre falo que é direito constitucional a gente vai pegar lá artigo 21 mais para frente lá não esqueci que agora acho que artigo 200 alguma coisa vai falar de saneamento também e uma coisa interessante saneamento quando a gente traz o saneamento para a cidade o saneamento ele muda todo o histórico uma das coisas que o saneamento vai fazer é por exemplo aqui vamos trazer para esse rio aqui novamente quando a gente tem esse rio imagina esse rio aqui no cenário ideal funcionando de maneira correta uma consequência que ia causar seria um impacto imobiliário no local vamos dar um close aqui em geral esse rio funcionando perfeitamente tudo bonitinho usando até para recriação a gente daria necessariamente um impacto imobiliário ou seja os imóveis no local iam valorizar mais iam ter um valor agregado um valor melhor aí de mercado então quando você não tem uma drenagem por vial quando você tem o problema do rio que está aqui hoje olha só a situação isso impacta além de ter problemas de vamos colocar até problemas de saúde mesmo esgoto sendo lançado no rio a gente já sabe vai ter um impacto na saúde pública vai ter um impacto na saúde pública vai atrapalhar bastante a população a trabalhar enquanto se a gente resolve esse problema do saneamento que é que a gente precisa né no município aqui de Sabará falando um pouco já se vi de Belo das Efe fiz aquele vídeo lá hoje estou aqui né clamando por essa cidade que Deus venha abençoar usar os gestores aqui seja prefeito vereadores aqui quem sabe também o pessoal lá do municipal estatual federal quer fazer alguma coisa para a cidade não vi das velhas aqui tão lindo vai trazer a gente é vamos lá a população de Sabará vamos trabalhar pela causa desse rio aqui para a gente realmente fazer o que tem que ser feito né você ter realmente a drenagem certa tirar essa questão de saneamento valorizar o imóvel local então os imóveis local aí uma vez imagina o que seria bonito que teria esse rio usado para recriação não tem um esgoto lançado o rio não tendo a seriado essa era uma coisa legal então fica aqui esse alerta esse chamamento mesmo para a gente unir forças unir forças e força a Bará pelo povo né saneamento é é lei 11.445.2007 saneamento é direito constitucional e aqui eu estou clamando por melhoria nessa cidade estou clamando por melhoria nesse rio aqui ó então época de cheia época de chuva nesse rio precisa ser é tem a questão da drenagem fluvial arrumada tem a questão do gerenciamento do resíduo sólido urbano melhor né e quiçá nesse sonho aí parece até utopia mas pensando na parte de recriação pensando na valorização imobiliária pensando na é saúde pública né porque com certeza pessoal que vai ter contato com esse rio aqui de jeito que está pode pegar alguma doença algum coliforme aí por questões da falta questões de salubre mesmo então fica aí o chamamento né e nessa manhã não estou metendo por outro vídeo não quero abençoar essa cidade fica aquele abraço população de Sabará Ricardo Barcelos na rota da engenharia para vocês aí aquele abraço abraço